Nós te louvamos, Senhor Que essa canção, Senhor, possa tocar vidas Quando a esperança abalar E quando nada mais restar Em quem você vai confiar Tá pronto pra me adorar Quando o desespero bater em sua porta Quando ouvir rumores de notícia de derrota E no momento mais crítico da tua dor Ainda vai deixar transparecer um adorador Aleluia! Eu posso ver, eu sei aonde tá doendo Mas entenda que essa dor só revela o adorador Que existe aí dentro Deixa transparecer ao nível É o que vai superar este momento Deixa que eu cuido do teu coração Você não percebeu, mas essa dor Só tá intensificando a tua adoração Oh, aleluia! Receba essa palavra, meu filho Oh, eu recebo Aleluia! Jesus que fala com você Aleluia! Adore, adore, adore a Ele Filho, eu não perco o controle nunca Mas sei que tudo isso abalou Mas qual será a tua reação? Será que ainda tem pra mim uma canção? E apesar de todos os seus questionamentos Tô aqui do teu lado, Filho, eu te entendo Enquanto essa dor ninguém tá vendo Mas a tua adoração é o que tá te movendo Eu posso ver, eu sei aonde tá doendo Mas entenda que essa dor só revela o adorador Que existe aí dentro Deixa transparecer a um nível que vai superar Esse momento deixa que eu cuido do teu coração Você não percebeu, mas essa dor Só tá intensificando a tua adoração Enquanto você adora, Ele está quebrando cadeias Ele está sarando as tuas feridas Ele está fortalecendo a tua vida Então profetiza, adorador Nada vai te parar Nenhuma dor vai ser suficiente pra te calar Entrega tudo Mostre a tua adoração No cenário da tua maior adoração Nenhuma dor vai extrair uma nova canção Nada vai te parar Nada vai te parar Mostre a tua adoração No cenário da tua maior adoração No cenário da tua maior adoração Eu posso ver, eu sei aonde tá doendo Eu sei Eu posso ver, eu sei aonde tá doendo Deixa que eu cuido do teu coração Você não percebeu, mas essa dor Só tá intensificando a tua adoração Na tua adoração Uuuu Amém